Sonho de verão, no toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Vocês! A noite fria, som e não Samba demais Vai chamar meu nome Eu vou ficar Na surpresa e de paixão Em cada sonho de verão Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, som e não Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão Nunca que no seu telefone Você vai ver E aí É Tá É É E aí